Vou apresentar aqui, Yuri e Ian. Está baseado, né? Jogador muito bom, novo, né? Bom, isso daí. Vamos torçar aí ao máximo. Beleza. Já pensou que era o Yuri, hein? É parecido, Valencia? Muito, muito igual, cara. Igualzinho, mano. Deixa ele aí. Vou arrumar uma pro Yuri aí. Vai ter um troco, vai ter troco. Beleza? Deu todo. Eu não dei bateado porque... Eu ia falar assim, eu ia falar assim, mas não é, velho. Caralho, igualzinho, mano. Gosto, que mergulho. Porra. Não, cadê o pessoal? Tinha que passar aqui, pô. Vai me chamar de Yuri aqui. Pra não machucar aqui em Serena. Então. Ele está uma... Estou esperando. O rapaz. Parece, não parece? O Thiago confundiu, viu? O Thiago foi o terapeuta, não foi? Foi, foi também. Fiz e chamou ele, pô. Porque eu achei que você tinha errado o caminho. Ele é novo, ele não conhece a CT. Eu falei, dá a volta, dá a volta. E todo mundo começou a rir. Falei, eu fiz alguma coisa errada. Eu quebrei, né? Falei, vai fazer entrevista. Aí, não, não sou eu não. Falei, como que não é você? Você não é você? Você é quem? Você sou eu? Eu sou você ou você é eu? Falei, não. Quem que você é? Falei, eu sou o irmão dele. Ele falou da volta e falei, ué. Só que já estava todo mundo crindo de mim já. Nessa hora. Ah, você quer rir de mim também? Eu falei, então dá um pique aí. Se você correr assim, você é ele. Não é você. É assim, né? Aqui, ó. Beleza, porra. Olha lá. Me troca de roupa aí, caralho. 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 Eu jogava no Aldax. Estava no Aldax. E vim pro Sub-23 aí. Volante também, cara. Dá pra dar aquela mudada ali. Feliz demais. Feliz demais. Oportunidade imensa aí. Agarrar agora, né? Vamos me trocar. Já trocado de namorada já? Já trocado de namorada? Nada. Você é louco? Tá maluco? De nada. Ainda não. Não existe isso, não. Só a carinha dele é fina. A minha é... Eu pensei que você ia falar só que ele é feio. Porque é... É boa. É boa. O cara é bonito pra caramba. Aaaaah. 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 Não atrasa mais no treino. Se for atrasar, você liga pra ele. Ah, se troca e vai entrando. Na hora que o Dorival virar as costas, eu entro. Aaaaah. 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 Dá pra fazer um monte de coisa. Colou em prova já? Trocou prova? Trocou prova já? Aaaaah. Você já deu miguel na namorada dele? Eu não dei. Olha lá, ele é turma. Ele nunca namorou, senão. Ah, tá. Ele não ajuda? Ele não ajuda a fazer isso, meu? É. Não é ele que não ajuda, a natureza que não ajuda, né? É. É. É por isso que ele tá jogando bola, pô. É por isso que ele tá jogando bola. Não, tem os irmãos gêmeos, né? Aqui e tem no grupo também. Brás e Rodrigão. Jamais, né? Rodrigão não dá, não dá. É igualzinho, é igualzinho. Olha a foto um do outro assim, ó. Um do lado do outro assim, você vê igualzinho, né? É 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 igualzinho, é igualzinho. É igualzinho. É igualzinho, né? É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho.